Olá meus amigos, inscritos do canal Vida do Campo com Jailson, nós estamos aqui com mais um vídeo e hoje um domingo ensolarado, depois de muito tempo, muitos dias de chuva, né Sérgio? Muitos dias de chuva, hoje nós estamos um domingo com sol, o céu bem aberto, o sol como está com o dia. O sol está lindo. E hoje nós fomos convidados para ir para uma feijoada na casa do nosso amigo Edivaldo e nossa amiga Dolores. Com certeza vai ser muito bom, né Sérgio? Com certeza, o tempero de Dolores é maravilhoso. Sérgio, hoje eu estou aqui com minha esposa, é a motorista, ela hoje está no volante, nós vamos participar de uma feijoada. Eu quero que vocês acompanhem a gente no vídeo para compartilharmos a felicidade e a alegria. E é isso aí. O bom é nós estarmos juntos, fazemos aquilo que gostamos, estamos fazendo aquilo que nós gostamos e ser feliz. Acompanhe conosco, nosso amigo Edivaldo e nossa irmã Dolores, são nossos amigos de muito tempo e vai ser muito bom. Então, acompanhe o vídeo, vai ser muito bom, maravilhoso. Olha só meus amigos, chegamos aqui na casa do meu amigo Edivaldo e Dolores. E aí Dolores, tudo pronto? Tudo pronto. Olha quem está aqui, meu amigo Efraim, presbítero Efraim. Amém, rapaz, Senhor Jesus, querido Jair, o seu rapaz, Senhor meus irmãos. É uma honra, viu rapaz, ter você aqui também com a gente hoje. Amém. Para poder, nós nos alimentarmos com essa comida maravilhosa da nossa amiga Dolores, que eu sei que está maravilhosa. O que tem que ter comida. Isso mesmo. A comida está com a cara boa. Dolores, vamos dar uma olhadinha lá? Vamos lá. E aqui nós temos aí, para hoje, uma feijoada. Olha que coisa bonita. Feijoada, um arroz branco. Um arroz branco está acompanhado. Dolores, nessa feijoada tem o que? Essa feijoada aí tem mocotó, tem calabresa, tem jabá, tem fato e as verduras. Cenoura, batatinha, chuchu, repolho e assim os temperos, né? Coisa boa. E está do jeito que a gente gosta. Glória a Deus. A comida típica do Nordeste. É isso aí mesmo. Maravilha. Vamos acompanhar aqui nós no almoço. Deus abençoe a todos. Vamos estar almoçando aqui. Ainda temos uma salada aqui. Tem uma salada também, né? Olha, que maravilha. Oh, coisa boa. Dolores, você capricha mesmo. E nós só temos a agradecer. É, coisa boa é comer, né? Que Deus nos deixou. Isso mesmo. E aí, meu amigo Edivaldo? Tudo bem, meu querido? Tchau. Opa, tudo bom? Esse é o Edivaldo, o esposo de Dolores, o dono da casa aqui. E é um prazer estar com ele aqui, meu amigão de muito tempo, né, Edivaldo? A nossa juventude, não é isso? Olha só, meus amigos. Olha só. Nós estamos aqui com a mesa posta. Que coisa linda. Olha que coisa bonita. Coisa de Deus. Está tudo pronto. Está conosco o nosso amigo Paulo. Mãos abençoadas, viu? E Stéfano também está conosco aqui. E o nosso presbítero Efraim vai fazer uma oração agradecendo-nos a Deus por este momento que Deus proporcionou para a gente, dessa mesa maravilhosa. E logo após estaremos almoçando. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te louvar primeiro pela amizade que temos compartilhado um com o outro. Porque é fruto, Senhor, de uma vida íntegra contigo. Nós te louvamos. Deus. Porque uns com os outros, Senhor, partilha do mesmo sentimento que existe no céu. Unirão. Neste momento, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta mesa farta. Amém. Queremos te pedir, Senhor, prepara-nos o nosso organismo para receber. Sim, meu Deus. Mas nós também estendemos a nossa oração de bênção a todas as pessoas que neste momento também precisam. É, Jesus. Precisam se alimentar, Senhor. Sim. Nós pedimos que tenha misericórdia, concede o pão de cada dia a quem não tem, Senhor. Usando pessoas que podem, pessoas que têm, para assim o fazer, em nome de Jesus Cristo. Assim, nós ministramos a bênção do Senhor para o teu servo Diácono Edivaldo e a tua serva Irmã Dolores, chefes únicos dessa casa. Estendemos essas bênçãos a todos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso da pessoa confundindo, viu? Só tem uma coisa a dizer, eu não vou permitir que ele nem come mexendo as orelhas. É. Não, não pode mexer as orelhas, é difícil, Edivaldo. Aí tá ruim, mas então não vai comer. Feijão bonito, que culinária. É. Coisa maravilhosa, né? Apurado, né? Culinária. Feijão apurado, delícia. Olha só cada um se servindo aí. Paulo come pouco, né, Paulo? Um pouco mais. Paulo não quer engordar. Deve ser. Não, melhor pra ir. Ele come pouco de. E é? É porque ele come pouco mesmo, Paulo. É uma briga, tá revelado. Dolores, seria demais eu te pedir um garfo, porque eu já botei isso aqui na boca. Eu quero aqui pra pegar o burro. Efraim, tem um versículo em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 24, que diz assim, não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que a sua alma goze do bem e do seu trabalho. E a gente tá sentindo isso na prática. Isso. Amém. Também vi que isso vem da mão de Deus, olha. Então, isso vem da mão de Deus. Então, é só comer e desfrutar daquilo que Deus nos proporcionou. Né, Edvaldo? Maravilha. Então, vamos nos alimentar agora. Eu acho que eu fico até sem palavras. E o bom é a água. É agradecer a presença dos irmãos aqui na minha aula. Glória a Deus. Você viu o vosso convite. Prazer nosso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só meus amigos, finalizamos mais um almoço aqui na casa da nossa amiga Dolores, nosso irmão Edivaldo e nossa irmã Dolores, graças a Deus. Queremos agradecer a eles. Dolores, muito obrigado por esse almoço maravilhoso. Que Deus abençoe você e abençoe também Edivaldo, ok Edivaldo? Deus abençoe vocês. E queremos também, aqui está minha esposa, Célia, Deus agradecimento a eles. Que estava perfeito. Uma benção, uma delícia. Isso mesmo. E foi um prazer para a gente, né? Recebendo vocês aqui, né? E é muito importante saber que gostaram do almoço. A gente que agradece. O prazer é todo nosso. Amém? Edivaldo, vamos descansar, né? Que nós estamos cansados, trabalhamos à noite. E sempre quando puderem, voltem, né? Se gostaram. Veja só. O próximo vai ser lá em casa e eu quero vocês. Uma vez eu te veia em Itabaianinha, né? E o pastor José de Jesus era quem dirigia lá. Ele disse, gostou? Ele disse, gostei. Ele disse, quem gosta, volta. É, é isso mesmo. Então, eu quero... A gente volta e vocês também vão lá. Queremos agradecer também os nossos amigos inscritos que são inscritos do canal e também aqueles que nos assistiram que vão assistir. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, tchau. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.